E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, na Duda Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje, gente, eu vou buscar minha irmã na escola de Porsche, mano, isso mesmo. E meus amigos, antes de começar esse vídeozão pra vocês, eu quero falar do melhor aplicativo de futebol do mundo, mano. A OneFootball, rapaziada, os melhores momentos do Brasileirão, na palma da sua mão, em alta qualidade. E os melhores momentos pra você rever e assistir os melhores lances de cada jogo. E nesse mês de maio, rapaziada, vai ter muito clássico nesse Brasileirão, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e América Mineiro, Flamengo e Botafogo, Corinthians e São Paulo, entre vários outros. Então é isso, rapaziada, já clica no primeiro link da descrição do vídeo, já baixa o OneFootball, lembrando, tem o QR Code aparecendo aqui na tela pra vocês, só colocar aí e baixar, e também no comentário fixado, então, mano, não perde tempo, vem com a gente com a OneFootball. Mano, vai ser o vídeo mais esperado do canal, por ela e por vocês, mano. Todo mundo me pede pra buscar minha irmã de Porsche na escola, porque, velho, no dia que eu busquei minha irmã de Camaro, velho, todo mundo endoidou, tá ligado? Foi da hora demais, mano, eu curti muito. Vocês curtiram, e, velho, o povo da escola dela também, velho, todo mundo veio tirar foto, foi aquela loucura da hora. Então, mano, eu vou fazer de novo, só que de Porsche. E eu trouxe comigo aqui o Carlão, Carlão, mano, quem estiver olhando a minha irmã aqui, ó, vai se ver com o Carlão, filho. Quem estiver olhando a minha irmã aí, vai, olha, olha, olha. É o seguinte, gente, a gente estava na academia, tá ligado? E coincidiu que o horário que a gente saiu da academia está no horário certinho de buscar ela na escola. Então, a gente saiu da academia, a gente estava treinando, vocês estão vendo aqui, eu estou num projeto fit. E, mano, hoje vai ser o grande dia, então, que eu vou buscar a minha irmã com essa Porsche 911 carreira. Mano, estágio 2, o bagulho está, está treinando, jogando de lado, está muito rápida, está forte pra caramba. E, velho, eu estou ansioso, tá ligado? Então, acho que, aqui, ó, agora são 4h35, ela vai ser umas 4h40. Então, mano, já, já, já está no horário de sair. Eu vou parar com a Porsche lá e, quando o povo for saindo, ela já vai vendo, aí vai ver aquele bolou louco, vai ser um bagulho louco. Então, mano, vamos agora que... Ô, Carlão, o dia que eu cheguei cedo, mano, fez um... A rapaziada acabou com a rua lá, até brigaram comigo porque tem fila de carro. A molecada se amarra e sabe o quê? As meninas se assanham. Eu vou falar pra você, eu acho que o seu irmão vai ficar com vergonha. Por quê? Não, porque a gente achou uma tensão pra caramba. Aham. Né? Você já é um cara que, onde chega, já criou uma presença de Porsche. Ah! O negócio estrondando ainda. É, velho. E, ô, já dando pra ver se você vem, você não dá uns 40 de braço, cheipado agora. Você não dá pra caramba. Nada. Tô cheipando, moleque. Mano, agora vamos nessa. E eu acho que é verdade, mano. Minha irmã, eu acho que ela fica com um pouco de vergonha porque... Mano, é... Tipo, muita gente que não conhece que ela era minha irmã, tá ligado? Aí as crianças ficam perguntando, Ah, você é irmão do Leda Ront? Aí ela fala, sou desse tonto aqui, é meu irmão. Gente, vamos ligar aqui. Mano, partiu buscar minha irmã de Porsche na escola, que esse vídeo, mano, era o que vocês queriam, mano. Era o que vocês queriam, ela queria, eu queria esse vídeo aqui. Véi, esse vídeo aqui é o mais esperado. Toma aqui, Carlão. Segura aqui a rapaziada. Acelerar, hein, Carlão? Mano do céu. É forte, hein. Segura. Segura a rapaziada, não deixa a rapaziada sem não. É, bagulho é louco, rapaziada. Bagulho é louco. Eu amo esse carro. Mano, bagulho é forte, gente. Vou dar uma aceleradinha. Cuidado. O cara tá aberto, tem que fechar, moço. Meu Deus! Carlão, vamos tentar ir. Mano, você tem que ir arrumar um C, Carlão. Só, o carro não tá assim, ó. Tá bem, Carlão? Eu tô colado na porta aqui. Tá bem, Carlão? Rapaziada, já estamos quase chegando. Eu tava bem pertinho aqui já. Mano do céu, cheguei. Mano, eu vou parar bem na frente da escola, será? Acabar com tudo? Mano, eu acho que eu vou parar. É porque quando eu paro ali, mano, o povo briga comigo. Eu acho que eu vou parar do outro lado da rua. É, eu acho que eu vou na frente. Deixa eu ver. Aqui ou aqui? O que eu faço ali? Aqui, aqui. Será que é aqui mesmo? Aqui, mais lá. Eu vou parar ali. Ah, eu vou vim pra... Aqui é o meu sorrisinho. Ah, eu não sei se eu desço. Ah, mulher! Mano, estamos aqui na frente da escola da minha irmã, então... Tô com medo, mano. Eu tô com ansioso. Bom, rapaziada, já cheguei aqui. Ai, ai. Mano do céu. Tô na frente da escola da minha irmã de Porsche. Eu quero ver quando ela sair, mano. Quando ela sair... Olha, carlão do céu. Se tiver um moleque com ela... Olha, ó, hein? Eu já vou chegar daqui, ó. Havaiana de pau. Vamos. Então, mano, vamos esperar ela sair. E se ela estiver com um menininho... Olha, olha... Olha! Então, gente, rapidinho. Vamos esperar ela aqui. Assim que ela sair, vamos ver a reação dela. Que eu quero, mano... O mais legal é ver a cara dela quando ela sair, tá ligado? Então, é isso que eu quero ouvir, mano. Já já que ela vai sair. Rapaziada, o povo já tá começando a sair do colégio. E aí, rapaziada? Falei que ia vir de Porsche ou não falei? Falei que ia vir de Porsche? Oi? O quê? Eu não sei que você falou que ia vir de Porsche. O quê? Oi? O quê que você falou? Não sei. Ué, não sei quem falou. Eu falei que ia vir de Porsche. Isso é verdade. Mano, o povo já tá saindo. Já já, minha irmã vai sair também. Com certeza. Só espera... Deixa eu ver se minha irmã tá saindo com algum... Algum menininho por aí. Eu vi ela ali agora há pouco, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Ô, Cardão, fica de olho aí, tá, Cardão? Olha, o cara trouxe até minha segurança. Você viu o tamanho dele? Brincadeira, não é minha segurança não, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha como ela vem. Oi, Tita. Vambora, filha? Vambora. Ah, eu tava gravando o seu chão. E aí, vem? Vem, você. Me mandando aqui de novo. Ah, sabe o primeiro que tocou o sinal da escola? Você, você também. Você é bem cedo hoje, hein? Fala uma coisa pra você. Vamos de Porsche hoje? Voltou? Hã? Não, agora tá arrumado. Você tem que ver o tanto que tá... Você tem que ver o tanto que tá forte, sabe? Não tá forte, Cardão? Não queira saber. Letícia, tá forte, hein? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar foto com a rapaziada aqui. Porque eu falei que ia voltar de Porsche. Voltei agora pra tirar foto com a rapaziada toda. Vai sair todo mundo do colégio. Vai sair todo mundo. Vem, segura aí, Cardão, que agora eu vou tirar uma foto com a rapaziada. Bora. Gente, do nada, do nada. Ele brota aqui. É doido, é que vergonha. Você tá com o exame de coração em dia? É, mas também. Vai precisar. Rapaziada, acabei de tirar a tanda aqui. Você tá com vergonha, Tito? É verdade, tá com vergonha. Dá um salve aí pro vídeo aí, rapaziada. Mano do céu, montou de... Gente... Vamos embora, Tito? Entra aí, então. Ah, o carro aí vai. Sério? Então dá um salve aí, rapaziada aí. Cadê? Abre os ideias, tudo bom? Ô, e aí, beleza? Meu pai batalhou hoje, ganhou duas vezes. Batalhou o quê? Rima, pai. Duvido, rima aí, então. Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Tu vê, então. Ai, que legal. Eu vou falando agora que, mano, eu vou falar... Olha, o famoso veio aqui nos visitar. Ah, moleque. Eu vou falar... Essa Porsche, um dia eu vou conquistar. Vai, é. Boa, moleque. É nóis, mano. Vai. Alguém, Loco. Gente, agora eu vou ligar a grande Porsche. Olha o bagulho louco, hein? Bagulho louco. Gente do céu. Que não, levei a rima boa? Não, boa, moleque. Parabéns, é. Bagulho... Eu vou me vencer. Eu vou, filho. É, caiu assim. Ó. Ei, Tita, bora? Eu bora que eu tô mostrando vergonha. Alô, gente. Alô, rapaziada. Você gosta de vergonha, meu irmão? Gosto. Eu gostei de eu patinar de presente. Tá bom, então. Muito obrigado, hein. Não, 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 eu não vi. Hã? Vai postar aqui nenhum vídeo. Esse vídeo? Mano, eu não sei, mas pode ser amanhã. Não, me arruma, Léo. Me arruma o seguidor lá, Léo. Arrumar o seguidor pra você? Você tem que trabalhar, filho. Vai, filhão. A Porsche tá tremendo a calçada. Valeu, é nóis. Hã? A Porsche tá tremendo a calçada. Sério? Porra. Segura aí, carão. Falou, rapaziada. Valeu, mano. É nóis, tamo junto, hein. Ai, que vergonha, ele é nóis do bom e boa. Oi. Oi. Oi, diabo. Amanhã eu vou mandar uma rima pra sua irmã. Ah, cara aí, ó. Ô, cara, não. Olha, pega esse cara aqui, ó. Pega, pega o rosto do meu. Pega, pega, o rosto do meu. Pega, pega, o rosto do meu. Valeu. Valeu, vai. Mano do céu, bambu. Vai ser louco. Pera aí, pera aí. Vai, mano, vai. Rapaziada do céu. Bora, Tito. Pera aí, Deus. Pera aí. Pera aí. Legal ou não? Olha a gente que tá a Porsche, Letícia. Não, tá muito forte, velho. Letícia, gostou? Falei que ia vir de Porsche. Meu, que doideiro. Acho que todo mundo tá o que não tá. Legal ou não? Meu, eu não sei o que eu falo. Que doideiro, que forte, que carro. Você esperava que eu ia vir hoje? Mano, eu não esperava. Sério? Que forte ainda, eu não esperava. Eu pensei que nem tava pronto ainda. Não, ficou faz tempo. Gente. Oi, Letícia, de verdade mesmo. Eu tava na academia com o Carlão. Ai, que lindo. É, Fih. Falei que o bagulho tá forte? Você não tá crescendo? Gostou? Vamos lá pra casa agora. Rapaziada, busquei minha irmã de Porsche na escola. Tinha umas fotos lá, tá ligado? Mano, foi brabíssimo. Gostou, Tita? Amei, amei. E cadê meu beijo? Que tu nem me deu até agora. Te amo, tá? Também te amo. Rapaziada, vamos pra casa. E é isso aí, mano. Nervoso, mano. Curti. Gostou desse vídeo, Tita? Tá seguindo o seu barato. Gente, amei demais. Esse vídeo não esperava por isso. Mas é isso aí. Primeiro em frente, passei o compro de vergonha, como sempre. Nós estamos aí, né? Não, é tipo assim... É porque muita gente... É muita gente. Mentira. Mas as pessoas do seu colégio sabiam que você era minha irmã? Ah, sim, sabia. A maioria. Tem muita gente hoje mesmo, que já tirou muita foto comigo. O pessoal já começou a perceber que eu tava lá, sabe? Ah, entendi. E hoje, tipo... Hoje foi o dia que tu não conseguiu perceber. O povo, tipo, antes... É porque esse colégio é novo, seu nome? É, sim. Então, tipo, antes o povo não sabia? Antes ninguém sabia, porque eu fiquei lá na minha. Aham. Aí agora eu já tô começando a andar, já começando a falar com o povo, e todo mundo já tá sacando quem é eu, sabe? Ah, entendi. Aí hoje foi o dia que tu já me sacou e esse aparece você hoje. Eu vou falar pra você de novo. Conta. Grava um vídeo na escola. Eu quero. Ó, rapaziada, deixa nos comentários aí pra minha irmã gravar vídeo na escola, pra ela gravar, mano. Ó, juro, se... Vai, moto, vai. Eu não tô dando certo, você não deixa eu ir? É, eu falei pra minha irmã o seguinte, gente. Gravar vídeo na escola, cara, não. Mano, deve ser mó da hora, tá ligado? Com certeza, ainda mais agora. Você viu? Obrigado, mano. É nóis. Eu acho que ele tava perto de mim, porque ele queria ver a... Eu queria entrar, ele não saia de trás, eu queria entrar. Mano, então é isso, Letícia. Ó, eu quero ver o seu vídeo na escola. Tá bom. Tá bom? Eu quero que você grava. Ó, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, o canal da minha irmã. Vai lá no link, vai no vídeo dela e fala assim, Letícia, cadê o vídeo gravando na escola, tá ligado? Letícia. Mano, esse vídeo aqui eu quero que tenha muito like, tá ligado? E tipo, vai ter muito comentário, eu quero que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui agora, vai no seu canal, rapaziada. Vai no canal dela e fala pra Letícia, mano. Vou gravar esse vídeo. Gravar esse vídeo. Eu quero gravar. Então, demorou. Carnão, você apoia? Não, eu apoio 100%. Então demorou, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Vai no canal da minha irmã, já fala pra ela gravar esse vídeo. Ó, e tô esperando, hein, Tita? Agora partiu pra casa. Marou. Não vai, bagulho. Não vai, não vai. Pode falar que eu tenho freio. Vamos pra casa, rapaziada. O cara não fica atrás assim. Ai, que medo. Mas eu avisei ela, seu exame de coração tá em dia? Não. Nunca tá. Vamos pra casa, rapaziada. Foi top demais, mano. Esse vídeo aqui. O mais legal é que a Letícia já achei. Eu saio da escola assim. Ai, meu Deus. Por que você tá fazendo isso aqui? A reação dela é a melhor, mano. Partiu pra casa. Bom, rapaziada. Cheguei aqui em casa, Titinha. Gente. E aí, gostou do carro? Demais. Tá muito forte. Meu Deus, tá muito forte, real. Gostou muito? Gostei. Se não você tá perto e me buscou na escola, que eu passei aquela vergonha. Mas tá tudo certo, sabe? Gente do céu. Cardão. Foi top. Valeu, mantei do lado comigo. Eu falei pros moleques que você era meu segurança. Eles falaram, ixi, mano. Será que eu consigo a foto, velho? Foi engraçado. Rapaziada, mano. Foi muito da hora que eu não vou buscar minha irmã. O que tá acontecendo aí? O que você tá fazendo? O que é isso? Voltei na academia. Hã? Mentira, mentira. Pronto. Vem. Ah, na hora. Vem. Olha, essa blusa aí, descansador. Nova. E agora? Só vai enrolar a vergonha que você for. Tem remédio, velho. Ah, pronto. E aí, Bruno? Onde você tava? Mano, eu fui buscar minha irmã na escola de Porsche. De Porsche? Que vergonha. Você tá... Mas ela morre de... Não, ela morre de vergonha. Que eu... De Porsche? Muita gente vai lá tirar foto e... Como é que você tá com a blusa? É que você tá com a blusa. Ah, é que ai, meu Deus. Não é eu, não. Essa blusa aí é minha, hein? Mãe, não cabe. Você tem que saber. No meu som é baixado. Ei, Letícia. Olha quem tá ali, ó. 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 Olha quem tá ali. Aí você tá com a Sabero. Sabero. Meu Deus. Minha Sabero tá ali. Letícia, voltou o som. Vou acabar com tudo. Rapaziada, esse aqui, ó. Vai ser o próximo vídeo, mano. Buscando minha irmã de Sabero na escola. Com som de... Eu sei que eu tenho uma irmã gêmea que vai ser ela... Gente, mano. Eu vou gravar muito esse vídeo pra vocês. Mano, deixa muito nos comentários aí se você quer esse vídeo, mano. Vai ser brabíssimo. Chegando, acabando com tudo. Com som. Véi, bagulho louco. Demorou, Letícia? Vai ser o próximo vídeo. Demorou, né? Não, então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, Gita. Amei demais. Quero mais vídeos. Só que não com isso aí. Não, vai ser o próximo Caçavira, rapaziada. Acabando com tudo. Meu Deus. Mano, valeu, falou e fui.